Música Em um dos paredões mais disputados desta edição do Big Brother Brasil, o advogado Ilmar, 38 anos, foi o eliminado da casa na noite desta terça-feira, 4-4. O Sul-Mato Grossense disputava a permanência no programa com o médico Marcos. Foram mais de 110 milhões de votos dos telespectadores. A eliminação de Ilmar contraria a votação realizada pelo Metrópolis no Facebook. O brother teve 16.577 votos contra 18.070 para o médico Marcos. O advogado foi indicado ao paredão pela líder Emily após ter tido uma abriga feia com a sister no último domingo, 2, o que resultou no fim do trio formado pela gêmea, o Sul-Mato Grossense e o médico. Na discussão, Ilmar chamou Emily de verme. Tu é verme. Verme rasteja. Então, fica na sua, disse Ilmar. Logo depois, Emily detonou o advogado, joga sujo, joga baixo, falso, mentiroso. Ilmar não baixou a guarda e desafiou a líder a colocá-lo no paredão. Me coloca no paredão hoje. A gaúcha, que inicialmente pretendia votar em Marinalva, rebate, se eu quiser eu voto. Em seguida, o brother foi conversar com Vivian, Marinalva e Eda e pareceu não ter se arrependido do que disse para Emily. Inclusive, queria pedir desculpas para os vermes, disparou. Essa discussão desencadeou uma série de outras rusgas entre os participantes e tornou essa uma das semanas mais conturbadas do Big Brother Brasil, perdendo até para o BBB2, onde Tina não deixava ninguém dormir batendo panela. Fim da amizade No dia seguinte à briga de Ilmar e Emily, Marcos teve um dia de fúria e foi tirar satisfação com todos os participantes. Pela manhã, ele confrontou Marinalva na cozinha e disse que a sister estava suja até o pescoço. Logo depois, ele foi até o quarto onde estavam todos os participantes e falou que queria conversar com Ilmar. A gente conversa se quiser, rebateu Marinalva. Vai conversar sim, bradou Marcos. Com o dedo levantado, o médico gritou várias vezes com a paratleta. Do lado de fora da casa, a discussão com Ilmar foi pior ainda e Marcos fez uma declaração polêmica. Segundo o brother, a polícia teria batido na porta do Big Brother Brasil 2017 para cobrar a pensão atrasada do filho de Ilmar. De acordo com Marcos, ele ofereceu dinheiro ao então amigo para resolver o problema com a justiça. A polícia veio atrás de ti aqui. Bateu na porta da casa por falta de pagamento de pensão. Eu ofereci para pagar e daí você me trai, gritou. Tanto a TV Globo quanto o advogado de Ilmar negarão que o participante esteja devendo pensão alimentícia ao filho. A emissora esclareceu ainda que em nenhum momento a polícia foi até a casa do Big Brother para cobrar o dinheiro do Sul Mato Grossense. Claro que Emily não ficou de fora do dia de fúria de Marcos. A sister não gostou nada de ter visto Marcos conversando com Ilmar. Você deve ter deixado ele falar horrores a respeito de mim. Para mim, isso é ser duas caras, disse Emily. Os dois não pararam de discutir e a gaúcha insistiu que Marcos nunca a defende. Isso é ridículo. O médico justificou dizendo que prefere resolver tudo no diálogo, mas a gaúcha a debochou da atitude do cirurgião. Ele, então, saiu do sério. Com direito a dedo na cara e berros, Marcos disparou, não fala o que você não sabe, está me ouvindo. A sister ficou sem palavras e foi deitar na cama. Trajetória Apesar das últimas brigas, Ilmar não foi dos mais atuantes na casa e fez um jogo bem equilibrado para conseguir chegar entre os seis finalistas. A grande sacada do advogado foi ter ficado ao lado de Marcos e Emily até onde foi possível. No começo do jogo, Ilmar não sentia afinidade com duas pessoas específicas da casa. A primeira delas era o modelo Luiz Felipe. Segundo o eliminado, esse cara não soma nada na minha vida. Já o outro indivíduo era R. Roberta. Para o brother, ela é muito falsa.